Depoimento número 47 que presta Marcelo Bahia de Breche, aqui presente, juntamente com seus advogados Luciano Feldens e Joana Paula Batista. Marcelo, eu peço que, por favor, confirme se esses são os advogados por ti nomeados, bem como que esse depoimento está sendo feito de forma voluntária e espontânea no contexto da colaboração premiada celebrada pelo Ministério Público Federal com base na Lei nº 2.850, de 2013. Bem como que os efeitos da colaboração dependem dos meios de prova e dos depoimentos que vieram a prestar. Sou meus advogados, estou aqui espontaneamente. Por favor, Marcelo, eu peço que fale sobre o anexo 22.3, tratativas com autoridades sobre a operação Lava Jato. Peço que confirme o conteúdo e depois explique, por favor. Confirme o conteúdo. Nesse anexo eu procurei listar todas as, digamos assim, as principais interações que a gente teve com algum agente público, o preposto dele, sobre o tema desenvolvimento Lava Jato, que podem ser caracterizados como alguma questão de opção de justiça, alguma coisa. teve uma questão logo no início, que a gente procurou o Giles e o Sigmarina Seixas, para alertar eles, olha, o pessoal da OES, que você está preso, se você não encontrar uma maneira de ajudar na libertação deles, os caras vão acabar fazendo delação. E aí é uma bola de neve, tá? Que eu saiba, não foi feito nada relativo a isso, mas eu fiz questão de registrar que a gente teve esse encontro. Teve várias ações através do Márcio Tomás Bastos e várias ações através de um advogado nosso, Pedro Serrano, também. Principalmente com foco, o Márcio Tomás, no sentido de construir uma solução comum, no início, que acabou depois não evoluindo com o falecimento dele. E teve a questão do Pedro Serrano, que terá muito focado na questão da gente dificultar ou postergar, de saber que em algum momento vinha, a questão das postergações da cooperação lá com a Suíça, para a gente tentar ter um tempo para administrar a questão de fechar as contas, operar, e até ter noção da exposição que a gente tinha lá. E teve também encontros meus com a Presidenta, onde eu pedi a ela apoio, quem poderia ser minha interface, junto a questões eventuais, problemas do Lava Jato. Aí, mais voltado a problemas no início, que estava tendo com Petrobras, bloqueios, financiamentos, ela disse o Mercadante, e depois, em um determinado momento, teve aquela conversa com o Bendini, onde ele me trouxe a mesma nota que eu tinha mandado para o Mercadante. Eu acho que os principais, talvez tenha tido aí outras interações, que eventualmente ocorreram, mas eu acho que aqui eu tentei registrar as que eu me recordava e que eu achava que podia ter aí, não necessariamente alguma, todas elas tiveram sequências, mas pode ter tido aí alguma conduta indevida numa dessas. Marcelo, por favor, eu queria um esclarecimento um pouco melhor, em torno dessa questão, envolvendo a investigação sobre os grampos na cela do Alberto Lissete. Uma das questões, isso, necessariamente, eu estava nesse momento, eu não me envolvia tanto nessas questões jurídicas, mas, em momento, estava me preocupado nessa ação, o que mais me preocupava era postergar a questão da cooperação internacional do Suíço, para tentar entender a exposição a essa altura, já que a gente já tinha começado a perceber que tinha alguns problemas de que o negócio não tinha sido feito como a gente tinha, e a nossa exposição estava lá. É onde eu sempre achei que a exposição estava. Mas, os nossos advogados, e aí eu não posso precisar aqui, os advogados externos, internos todos, eles sempre trabalharam com a cabeça da nulidade do processo, quer dizer, aquela questão das preliminares que eles dão. Eu, pessoalmente, isso aí é uma questão jurídica, nunca mergulhei nesse assunto. Mas eu sei que entre as nulidades que eles verificaram, aliás, estão todas elas nas minhas alegações de sinais de defesa, está a questão de tentar anular a operação pela questão do Grampo de Ocef, onde, inclusive, uma vez, e aí teve, gerou aquela nota da questão do dissidente do IPF, nada mais foi do que uma vez me disseram que tinha dissidentes, eu anotei, mas essas questões de tratar, conseguir anular a operações, estão praticamente todas elas, elas estão hoje na minha defesa, são basicamente aquelas. E sempre houve o entendimento dos advogados de buscar isso, os externos, os internos, tá? Não sei se aqui, necessariamente, tem alguma coisa que não tenha sido feita. Eu registrei, foi feito isso, mas não posso avaliar se foi feita ou não alguma conduta indevida. Tá, mas eu queria entender o seguinte, como é que esse processo se deu? Quando surgiu essa questão do Grampo da Sela do Ocef, se alguém te procurou, se veio algum advogado, o Márcio Tomás Bastos, ou algum outro que trouxe, olha, isso aqui pode ser a solução? Não, eu tive um contato com o Márcio Tomás Bastos umas duas vezes, o que eu... tinha algumas... Quando o processo lá vai explodir, eu tinha algumas reuniões, em geral, os advogados externos, externos, se reuniam, eram 7, 8, 9, 10. E, em geral, eu entrava no final da reunião, ou no meio, eles me atualizavam, Marcelo, tá isso? E, nessa reunião, ele se falava muito, e, aliás, até hoje se fala, das estratégias... Quem está em processo de defesa, até hoje se fala das estratégias de unidade do processo. Então, guarde-se aquela esperança de que você... Todos os advogados têm aquelas preliminares que dizem, inclusive, na minha defesa, tem quase umas 9 ou 10 que é justificativas para anular. Você me entende daquela época, de como a Lava Jato começou, o Campo e o Sef, a colaboração do Paulo, então, tudo isso... Isso era coisa mais de advogado, tanto que eu não detalhe aqui, porque eu não sei se foi feito, mas eu entendo que, se foi feito alguma coisa devida, eu acho que o pessoal deve ter... Eu imagino que ninguém é maluco de fazer uma coisa devida, e agora, essa autora, não deve atar. Onde eu, digamos assim, onde eu estava mais preocupado era a questão da Suíça, e nessas questões, a interface com o governo para resolver a questão de bloqueio, de Catobras, de lançamento... Especificamente, então, essa questão da Suíça. Vocês contrataram um escritório da advocacia lá para fazer a defesa das empresas, não é? Lembrando o seguinte, olha a dificuldade que a gente tinha naquela época. A gente não sabia, naquela época, que as empresas estavam em nosso nome. E a dificuldade que teve foi que demorou para a Huberto e a equipe reconhecer para a gente que aquelas empresas existiam. Então, o que eu entendo... Aí começou o processo. Então, na verdade, o pessoal foi tateando. À medida que a gente... Isso me interessa. Foi a primeira que a gente descobriu que podia ter alguma relação. A gente contratou esse negócio. Então, o pessoal não abriu o jogo. Na verdade, o pessoal nosso ficou tateando no escuro durante até mais ou menos... quase um ano. Entendeu? E aí... Mas, à medida que a gente ia descobrindo a exposição, a gente ia tomando as decisões jurídicas. Isso aí, o nosso pessoal pode precisar a data que... Por exemplo, a data que... Tanto eu acho que a gente deve ter tomado várias decisões tardias, porque não sabia do que havia. Mas, até o mandato de segurança, esse 22007, que os reférios aqui no terceiro, que foi impetrado perante a STJ, ele contesta uma série de aspectos da vinda das informações da Suíça. Esse mandato de segurança foi impetrado a partir dos elementos que os advogados suíços passaram. Sim. Veja bem. Aí, a gente teve... Eu acho que alguma coisa que eu já estava preso, que foi a questão seguinte. Eu estava preso e eu me lembro o seguinte. Na minha denúncia, na minha denúncia, que foi utilizada para a minha denúncia, foi utilizada uma informação que a Suíça mandou para uma investigação deles. Então, eu acho que o pessoal usou o termo que é a informação passiva. E aí, se usou na minha denúncia uma informação que a Suíça mandou para obter informação para eles. E aí, os nossos advogados utilizarem, mas eu já estava preso. Ou seja, eu... Foi mais... Entendeu? Eu não... O que, na verdade, eu sempre alertei e fazia parte do... Isso eu avisei. Eu tive a vontade de falar com a presidente, tive a vontade de falar com aquelas pessoas todas que eu menciono, porque é na ciência, todas as pessoas que eu procurei para... Quando eu percebi que a presidência não estava andando no outro, eu fiz o seguinte, olha, mesmo sem tomar consciência do tamanho das posições, quando veio, eu... Veja bem, primeiro, sabia da dimensão do nosso caixa 2. Sabia. Está certo? Se você perguntar, sabia dos pagamentos específicos? Não. Sabia de quanto era para cada coisa? Não. Sabia quanto era a propina, quanto não era? Não. Mas sabia da dimensão. Eu sabia que tinha ido muito caixa 2, muito pagamento para o João Santana? Sabia. Sabia dos pagamentos? Sabia. Então, olha bem, eu sabia que a gente tinha pago bônus? Sabia. Sabia que tinha pessoas? Sabia. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o que é que eu disse? Mas eu não sabia era dos pagamentos específicos, não sabia das contas, não sabia nada. Bom, aí o que é que acontece? Ao saber tudo isso, a primeira decisão, olha, vamos ver qual é a nossa posição, qual é a nossa intenção, então. A gente sabia que a cooperação internacional era essa envolvimento, mas a gente queria postergar ela até para tomar consciência e poder agir em cima disso. Então, na prática, era isso, mas não é que a gente, não é que a gente, a gente não sabia que não lhe impedia, foi uma coisa, eu estava lá. Agora, a gente nem sabia que essa informação vinha, porque na nossa cabeça naquela época, não teria nenhuma continuação do Odebrecht, porque não era para ter continuação do Odebrecht, não era para ter sido, então, é muito, é muito, você não consegue tomar decisões baseadas em informações que você não tem, e, na verdade, a gente estava tomando uma série de decisões equivocadas no escuro, porque a gente não tinha, a gente tinha consciência do montante, mas era um sistema que a gente achava que, não tinha. Eu não sabia. Estou por encerrado o depoimento.